Guilherme, Antônio Guilherme, deixa eu ver aqui mais, Caroline, número 13, Maria Clara, número 16, Maria Isabel, número 17, só, esqueci alguém, Letícia Nascimento, Letícia Nascimento, presente. É, só nós, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, somos eu e o Roberto. Bom, boa tarde para todo mundo, mais uma vez, novamente, once again. Vamos já retomar de onde a gente tinha parado, né? É óbvio, a gente tinha parado na disciplina de história, que é a nossa disciplina de agora. Nós havíamos parado na atividade das páginas 155, certo? E depois da 161 até a 167, tá bem? Somente dois abençoadinhos de Jesus entregaram essa atividade. Portanto, a gente vai corrigir, né? Há uma enorme necessidade de corrigi-la. Ela foi postada dia 20, certo? E a data de entrega era dia 24, né? Ou seja, de segunda para sexta-feira. Então, quem não estava presente, né? Deixa eu só me refrescar a memória aqui. Ah, sim. Essas duas pessoas que me entregaram aqui. Pessoal, quem for entrando, vá me avisando, tá? Deixa eu ver a Lívia, número 15. E o... acho que foi o Rian. Rian, certo. O Angelo Rian, número 2. Bom, bora lá. Então, todo mundo abra o seu livro de história na página 155, tá bem? A gente vai corrigir aquela atividadezinha lá. Eu passei direto. Eu estava com um livro de gênero. O quê, Carol? Eu estava com um livro de gênero. Eu não estou desorientada hoje. Tudo bem, tudo bem. No caso, você está ansiosa para quinta-feira. Por que, pelo amor de Jesus Cristo? Ah, tá. É por causa da tela. É, não é de fato. Ah, eu estou com sono. Não estou assassinada. Bom, deixa eu abrir aqui também, né? Para facilitar. Vamos lá. Primeira questão. Eu falei errado, desculpa. É porque... Não sei, não. A Isabela aí que está perguntando de prova, entendeu? Quem está perguntando? A Isabela, que eu falei prova sem querer. Ah, não. Não tem nada de prova, não. Relaxa. Esse já passou. Bom, vamos lá. A primeira questão diz o seguinte. De acordo com o que estudamos, faça uma pesquisa em livros. Eu sei que eu já corrigi, mas tinha pouquíssimas pessoas nessa aula. Faça uma pesquisa em livros e na internet sobre o liberalismo econômico. Quem foi que fez essa, pessoal? Ninguém fez? Olha, aqui tem duas pessoas que fizeram. Cadê? Quem foi quem é só mais aqui? Isabelle Almeida. Tá, tá bem. Isabelle Almeida. Número 11, né? Presente. Pronto. Vamos lá. Vou responder aqui a pergunta. Página 155. Primeira questão diz. De acordo com o que estudamos, faça uma pesquisa em livros e na internet sobre o liberalismo econômico. O liberalismo econômico, como a gente viu, é uma das maiores palcatruas que pode haver para classes mais baixas, né? Mas isso não vai entrar necessariamente na conversa. Tá bom? O liberalismo econômico foi a corrente de pensamento que teve influência direta no início. O liberalismo, iluminismo, desculpa, e das ideias racionalistas, segundo as quais nenhum fator externo à política, como a religião, poderia interferir diretamente na administração de um Estado. Criticavam o absolutismo por esse não conseguir estabelecer política para a evolução tecnológica e econômica que fortalecesse o Estado. Isso é uma coisa demais para uma questão só. Entrou alguém aqui. Deixa eu ver. Ah, esteco. Número 21. Sim, é melhor de colocar a presença de vocês. Então, vamos lá. Quem quiser pode tirar um print Que eu acho Acho que fica melhor Mais vantajoso Tirar o print Da resposta Segunda pergunta Só para a gente contextualizar Que eu acho que eu estou indo Muito direto ao ponto Só para lembrar Onde é que a gente está Nós estamos Eu acredito que vocês viram muitas coisas Nessa semana que não tivemos aula Nós vimos Nós estávamos vendo aliás A guerra dos sete anos Estávamos vendo A independência dos Estados Unidos Fruto de muitas lutas Formais e informais Vamos falar das formais Como as conferências Da Filadélfia E nós estávamos vendo também Que a imposição De impostos altíssimos Da metrópole Inglaterra Sobre a colônia As três colônias Aliás Dos Estados Unidos Foi Essa imposição Desses altíssimos impostos Imposição de impostos Isso ficou engraçado Essa imposição Dessas cobranças Foi uma maneira De a Inglaterra No caso A Grã-Bretanha Como um todo Se recuperar economicamente Da sua guerra civil Pela qual ela havia passado E como a gente sempre fala Financiar uma guerra É muito caro Foi caro Antes de Cristo Depois de Cristo Na Idade Média Hoje em dia Soltar uma bomba É caríssimo Um avião Custa 20 milhões A bomba Custa Um milhão Tem o investimento Do piloto De pagar Sei quem mais lá Tem o investimento Do projeto Tem muita coisa Financiar uma guerra É muito caro Isso eu estou falando De uma única bomba Mas Saindo um pouquinho Da era tecnológica Voltando um pouquinho No passado A gente nota que Financiar uma guerra Foi até mesmo O que atrasou A expansão marítima Da Espanha Em 100 anos Em relação A expansão marítima Portuguesa Portugal começa ali Por volta do século XV E a Espanha Só conseguiu Recursos financeiros Para começar A sua expansão marítima 100 anos depois Porque ela estava Se recuperando De uma guerra também E financiar embarcações Caravanas De embarcações É caríssimo também Então vamos lá Agora só para contextualizar Bonitinho Onde é que a gente está Colocando os pés Está certo? Acho que foi Carolina Ribeiro Que entrou Para ele Pessoal Só para facilitar Também Isso para Nas nossas próximas aulas Inclusive A Próxima aula De geografia Já hoje Quando você entrar Você já pode Colocar seu nome E Só coloca seu nome Está bem? Que eu já vou saber Que é para colocar A presença aqui Que eu já estou colocando Direto Para Já para não ficar Preocupado com frequência Depois que a aula Acabar Está certo? Você entra Já põe o nome Mas eu já coloquei A presença de todos vocês Aqui Está bom? Olha aí Só não tinha visto Dessa jovem Da Yasmin Número 10 Então vamos lá Stephanie Eu coloquei Eu já coloquei Olha Eu já coloquei Do Guilherme Do Rian Do Gustavo Da Yasmin Da Isabel Almeida Número 13 14 15 16 17 18 Ou seja Da Caroline Souza Até a Caroline Ribeiro E a Stephanie Está bom? Vamos lá Segunda questão A Guerra dos Sete Anos Além de ser um confronto Que envolveu diretamente Nações europeias E suas colônias Revelou Um movimento Das colônias inglesas Dos Estados Unidos Que se posicionaram Ao lado da França Com base nesse fato Cite as punições Da coroa inglesa As colônias Como a gente Pôde notar A gente Falou bastante Sobre isso Embora Eu não vou exigir Que vocês saibam A resposta exata Na hora Na cara Enfim Como eu falei Vocês passaram Um período Sem ver a cor Desse conteúdo Então vamos lá A gente notou Que durante a Guerra Dos Sete Anos Os Estados Unidos As colônias inglesas Dos Estados Unidos Resolveram Se aliar A França E a França Estava guerreando Contra a Inglaterra Ora Mas que atrevimento Como é que eu sou O teu dono A Inglaterra Era meio que dona Dos Estados Unidos Ela colonizou Os Estados Unidos E essa colônia Resolve se juntar Ao meu inimigo Peraí que eu vou pegar ele Quando a guerra acabar Então o que foi Que a Grã-Bretanha Fez Criou Várias leis Algumas A gente até chamou De leis intoleráveis Elevou a cobrança De impostos Aumentou a exploração Dos produtos De bens E de consumo De bens de consumo Aliás, perdão Das colônias Isabel Ferreira Estamos na página 155 Tá bom? Larissa 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 Número 7 Agora vamos para A página 161 Tá bem? Só a presença Minha querida Que eu estou colocando aqui Tá bom? Quando você entrar Você já pode colocar Seu nome Tá bem? Sem precisar perguntar Se eu já fiz Ou não A chamada Eu deixo O diário aberto Aqui Eu já vou Colocando o pezinho Primeira questão É Ex-Isabel Falei Eu gosto dessa valentia Vamos lá Então responda aí A primeira questão As constantes Enquanto eu falo Você já vai digitando A resposta A menos que você Queira falar No microfone As constantes Desavenças Entre a Inglaterra E as 13 colônias Americanas Estavam cada vez Mais intensificadas Principalmente Diante do aumento Da exploração Da coroa inglesa Sobre a produção Dos Estados Unidos Diante desse cenário Reflita E comente Sobre as leis Proibitivas O que foi Esse negócio De lei Proibitiva Meu Deus Foram criadas Por quê? Foram decisivas Para quê? Por causa da guerra De sete anos Que foi Entre a Inglaterra E a França Ser E o que é Que essas leis Tipificavam Que uma lei Serve para Tipificar Para classificar Ou qualificar Alguma coisa Essas leis Atuavam como Essas duas É a primeira Questão Da página 61 Página 61 Duas situações Foram decisivas Para A aplicação Das leis Proibitivas A primeira Os altos Gastos Da coroa Inglesa A segunda O posicionamento Dos colonos Contrário Aos ingleses E ao lado Dos franceses Assim Os ingleses Estabeleceram A lei do melaço E a lei do selo Visando aumentar Seus lucros Tem relação Com a resposta Que você colocou O caso da guerra De sete anos Foram criadas Essas leis Principalmente Por conta Do apoio Estadunidense Para os franceses Gente Como a sala Está mais cheinha Hoje Que coisa boa Segunda Questão A Comente A lei Do melaço Só para quem Já estava Na correção Da aula passada A gente A gente viu Essa atividade Mas tinha Pouquíssimas Pessoas Por isso Que eu estou Falando aqui As respostas Novamente Sem falar Que só duas Pessoas Me mandaram As respostas Então Há essa necessidade Da gente Deixar Vocês Por dentro Do assunto Página 161 Que a gente está Está bem? Aumentar os impostos Que só não Devem pagar Sobre o melaço Também Principalmente Isso aí E ela Também Dizia Que esse Imposto Seria aplicado Para A cana De açúcar Por o melaço De cana De açúcar Que não viesse Das colônias Inglesas Ou seja Se você Estados Unidos Quer comercializar Com outras Pessoas Com outros Países Isso aí Vai sair Mais caro Vai sair Muito mais caro Para você Então Comercialize Aqui comigo Inglaterra Exatamente Isso aí Isabel E a lei Do selo A lei Do selo O nome Dela Já Refresca A nossa Memória Segunda Questão B Essa daí É a da A Também Que eu coloquei Que eu esqueci De colocar Um A Ela obrigava Qualquer documento Colonial A ter selo Que fosse Válido Selo Da colônia E agora Aqui Nossa Muita coisa Eu vou dar Uma acelerada Dá certo Vamos lá A gente vai acelerar Aqui Tá bem Acho que eu tô Explicando Mais Estão faltando Algumas Coisas E zero Se ele Questão Vamos lá Que livro É Peguei a história É o de história Tá bem O livro de história Página 161 Tá bem Mas a gente Não tinha feito Não Pois é Minha querida É como eu falei Agora A gente Fez a atividade Mas duas pessoas Me mandaram E não sei se você lembra Mas no dia Da correção Eu tenho até Isso aqui no diário Aqui A gente só tava Com umas Cinco ou seis pessoas Tava com pouca gente E eu tenho certeza Que estávamos com pouca gente Porque era uma sexta-feira E era uma sexta-feira É da produção Se eu não me engano Aí juntou aquele negócio Tem produção Hoje eu vou ficar nessa Produção E não vou fazer atividade Aqui Sacou? Ainda pode mandar? Pode Pode sim É bom que Contabiliza Vocês podem precisar Dessas atividades Depois Pessoal Certo É bom que Ah, passou o prazo Não tem problema Pode mandar Tá bom? Eu só coloco o prazo Que é pra ficar organizado Tá bem? Pro conteúdo ficar bem Bonitinho Separadinho Cada um no seu quadrado Tá bem? Mas sei lá Trazou uma semana Quinze dias Você viu que não mandou E pode mandar Tá bom? Pode mandar Que eu quero que contabilize Lá no Google Sala de Aula Terceira questão As relações entre os colonos americanos E a coroa inglesa Cada vez mais se complicavam A situação piorou após a guerra dos sete anos De posse dessa informação Analise a relação entre os colonos E o parlamento inglês Só lembrando Tire um print Com as respostas Pensando bem Não tira print não Eu vou colocar as respostas No Google Sala de Aula Tá bom? Eu mando um documento lá Com as respostas Essas respostas são Um pouco delicadas A relação entre os colonos E o parlamento inglês Piorou com a guerra dos sete anos Muito em função De as colônias estadunidenses Terem se colocado Se colocado Ao lado da França Basicamente por isso Houve a tentativa de acordo Isso Muito bem, Isabel Muito bem Você contextualizou De outra maneira Com outras palavras Aliás, muito bom Agora vamos para a 4 Sobre a festa do chá A festa do chá Resumindo Foi aquele episódio Onde os colonos Jogaram As caixas de chá Da Inglaterra No mar Em 1776 É isso que foi A festa do chá Foi uma reação Por conta Dos impostos Por conta Da busca Por maiores recursos Fez a Inglaterra Aumentar os impostos Financeiramente Financeiramente Quarta Quarta questão Aqui Muita questão Rapidinho a gente faz isso aqui Tá bom Em resposta A festa do chá A coroa Inglesa criou As leis intoleráveis Que acirraram Ainda mais As relações Entre os colonos De os ingleses Comente Na época Dos impostos ingleses Cobravam de maneira exagerada De suas colônias Exato Exatamente Né Mas a lei de Boston Isso você tá falando Da questão anterior Né Que a lei de Boston Ela obrigava os Os Portos A serem fechados E não seriam abertos Novamente Enquanto os colonos Não pagassem O prejuízo Por conta do chá Do chá Que eles jogaram No mar Quinta questão Letra B A lei do abotelamento Ela Opa Saiu Essa lei As autoridades Coloniais Passaram A dar estrutura As instalações Adequadas Desculpa Estrutura E instalações Adequadas Aos oficiais E soldados Ingleses 5B 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 A lei de Quebec Ela foi uma lei específica para o Canadá, o Quebec Como os ingleses controlaram Essa região Após a Guerra dos Sete Anos Para prevenir Possíveis reações dos colonos contra os ingleses Estabeleceu liberdade religiosa e de costumes Por quê? Espera aí, vamos parar para pensar A Inglaterra já sabia que as colônias americanas As colônias dos Estados Unidos Estavam se rebelando E depois da Guerra dos Sete Anos O Canadá também era controlado Pela Grã-Bretanha, pela Inglaterra Então, eles pensaram o seguinte Vamos dar uma espécie de cala-boca para esse pessoal É o que a gente chama aqui de cala-boca O que é que fizeram? Deram aquele agrado Para ver se os bichinhos canadenses Iam ficar de boa, sossegar Qual era esse cala-boca? Qual era esse presente? Era a liberdade de expressão religiosa e de costumes Nossa, imagine só, né? 1700 e pelas cargas d'água As pessoas eram privadas de adorarem seu Deus Sei lá quem é que eles adoram Vai que alguém adora um Deus que não é o Deus que a gente adora A gente brasileiro, se eu estou falando Então, foi dada essa liberdade Nossa, agora eu posso adorar Meu Deus, eu posso adorar Minhas crenças Eu posso cultuar Que legal, que bom E foram os ingleses que nos deram isso Está vendo como essa compra psicológica Tem um peso quando a gente parte Do ponto de vista coletivo A comunidade inteira do Canadá agora Por lei Tem a sua liberdade Religiosa decretada Isso tem uma certa relevância E sim, isso funciona como um cala-boca Aqui nas épocas de eleições A gente chama de compra de votos Mas a gente não vai falar disso não A sexta questão pede só para que a gente fale dos congressos da Filadélfia O primeiro congresso da Filadélfia foi em 74 Com representantes Representantes nossos cadê meus olhos Com representantes das colônias Entre eles, George Washington Tinha um foco na luta pelo fim Das leis proibitivas impostas Pela coroa inglesa Em retaliação ao apoio estadunidense Aos franceses Na guerra dos sete anos Foram elaboradas resoluções Que não foram reconhecidas pelos ingleses A gente nota Que eles só reconheceram a independência americana Anos depois Que os americanos já eram independentes Americanos assim Estadunidenses Porque nós também somos americanos Eu acho incrível As pessoas só chamarem de americano Quem nasceu nos Estados Unidos Mexicano é americano Cubano é americano Venezuelano é americano Argentina é americano Todo mundo que nasceu na América do Norte Do Sul Central é americano Não é não pessoal Vocês não concordam não Se não concordar tudo bem A gente aqui defende a democracia E a liberdade de expressão Mas do ponto de vista geográfico Ninguém pode negar Sétima questão Para muitos historiadores A independência dos Estados Unidos Influenciou outros movimentos Como a revolução francesa E a independência da América Espanhola Analise essa afirmação A independência dos Estados Unidos Teve como base principal as ideias iluministas Influenciou vários processos emancipatórios coloniais Não só em função das concepções usadas Mas pela ideia de que o fim das colônias Seria o fim de um sistema mercantilista Vigente em boa parte Aliás Do período moderno Vigente em boa parte do período moderno Agora só para encerrar São quantas páginas Quatro páginas de questão objetiva A gente passa isso Um ligeiro bala Primeira questão Deixa eu só colocar aqui o gabarito Que é mais nervoso Primeira questão Letra B Segunda questão Letra A A gente está na página 164 Tá bom? Terceira questão Letra B Quarta questão Letra E Quinta questão Letra C Opa É a menina Que se tem que gostar Letra E Sétima questão Letra E De novo Opa Questão Letra B Nona questão Letra A Nova Dez P Onze C Bom Eu poderia resumir Essas questões objetivas Dizendo o seguinte Elas são Um resumo Bem bruntinho Dessas questões subjetivas Que a gente fez Certo Necessariamente Vamos falar de leis intoleráveis Da independência dos Estados Unidos como um todo Das treze colônias norte-americanas E da guerra dos sete anos Só isso Lembrando que já foi corrigido Tem até Uma aula Que por sinal é a aula do dia 24 Que tá no nosso canal Tá bem? Você pode até ir lá Canal BLV Na aba de vídeos Tem a data Tá certo? A primeira informação do título do vídeo É a data Então você vai desce 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 Ou então você coloca na lupa De pesquisa Dentro do canal E você digita lá História Oitavo ano No caso 24 Barra 07 Barra 2020 História Oitavo ano Você vai achar Um vídeo Com a aula Que a gente fez essa correção também Tá certo? Bom Agora vamos dar um salto Razoável A gente vai para a expansão Dos Estados Unidos E a guerra civil americana Alguma coisa no chat? Não Bom, vamos lá Ao se estudarem os acontecimentos Políticos, sociais Dos Estados Unidos Na própria emancipação Das ditas Treze colônias Base territorial Fundante do país Percebemos a importância Da coletividade Diversificada Porém Agregada Pelo discurso unificador One nation under God Uma nação Sob Deus Abaixo de Deus Que se apropria Dos valores Que estas Sociedades Já traziam Tais como A família Trabalho O esforço individual Aquilo que Weber Coloca como Ética protestante E os difunde Legitimando-os como Valores Base Para A nova nação Que se coloca No cenário mundial Em suma Uma sociedade De imigrantes Que quer se unir Em torno Do discurso Do nacionalismo Necessariamente Isso que o povo Americano é Um povo formado Majoritariamente Por imigrantes Isso a gente Pode tomar Como exemplo Imigrantes Que queriam Sua independência Vamos pegar Aqui por exemplo O sul do Brasil O sul do Brasil Como a gente viu Em história E em geografia Não necessariamente Nesse ano Mas a gente sabe Que é formado Por muitos 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 imigrantes Principalmente Os portugueses E os italianos Por sinal A pessoa Que está Na presidência Do Brasil É descendente De italiano Para quem não sabe Tá certo Jair Bolsonaro É descendente De italiano E enfim O sul do Brasil É formado Por muitos imigrantes Eu falei Portugueses e italianos Porque eles vieram Em demasia Exagero Não precisava Nem ter vindo Brincadeira Quer dizer Às vezes não Mas também temos Holandeses Temos Ali do lado da Holanda Poloneses Certo E as minhas gostou Rapaz Nós temos Uma enorme formação Temográfica De imigrantes E olha só Nos dias de hoje O que é que a gente tem Né Esse pessoal Que veio Atrás de melhores Condições de vida Né Os italianos Ali Depois da libertação Dos escravos Aqui no Brasil Vieram A procura de trabalho Né Isso até Na época De Getúlio Vargas Tinha um movimento Migratório enorme Para cá Para o Brasil Né Mais ou menos Ali em 1930 E é esse mesmo Tipo de gente Né E eu não estou É Denegrindo a imagem Aliás Eu não gosto Da palavra Denegrir Né Eu não estou usando Esse tipo de gente Como uma expressão Pejorativa Tá bom Não é para depreciar A pessoa As pessoas deles Não Essas pessoas Reclamam Por exemplo Dos cubanos Do pessoal E do mais médicos Né Que vem ajudar Aqui no Brasil Né Claro que eles São pagos Eu não estou sendo Hipócrita de dizer Que eles vêm Fazer um trabalho Voluntário Mas olha só Quer dizer que Esses italianos Esses portugueses Tinham o direito De vir aqui no Brasil Se refugiar Tomar terras Né E viver aqui Se instalar aqui Mas os coitados Dos cubanos Porque não tem Uma pele tão clarinha Um cabelinho Tão cacheadinho Cacheado não Lourinho Não poderiam Claro que não Pessoal Claro que não é assim Né Os italianos Os portugueses Diante da declaração Universal dos direitos humanos Poderiam fugir De uma situação De guerra De fome De sei lá o que Para qualquer país Não tem essa E os cubanos também Tá bom Ah professor Por que o senhor Falou pessoal de pele Claro Porque lá no sul Nós temos O aglomerado De entidades Que pregam O ódio racial É lá no sul Tanto Racial Né Como a xenofobia Por exemplo Tem algumas pessoas Eu tenho um professor De história Ele tem doutorado em história Agora eu não esqueci As especializações dele Eu só sei que ele É doutor Com doutorado mesmo Tá certo Ele é um cara Bem branquinho mesmo Tá certo Daqui do Ceará E ele sofreu um preconceito Quando descobriram Lá em Santa Catarina Na Universidade Federal De Santa Catarina Quando descobriram Que ele era cearense Então Não apenas Temos Esse preconceito Racial Como também A xenofobia Você vem de Ceará Vixe Presta não É preguiçoso Comedor de De farinha Com rabadura Preguiçoso é o baiano Né Isso é muita Mas temos Temos esses casos E isso infelizmente Acontece Professor Apesar do índice Ser bastante Grande É Da raça mesmo Né E Apesar do índice Também ser maior Com a pele preta Né Sim E também Os brancos Sofrem preconceitos Apesar de ser Bem menos Mas isso depende De cada cultura Né Que a gente não aceita É Dependendo Depende-se da cultura Né O que a gente poderia Chamar de preconceito Pode ser É um grito de socorro Da Comunidade negra Que não aceita mais É Certos desmandos E certos descasos Né Não é à toa Que a gente tem discursos É Que partem até Para um lado bem extremo Porque as pessoas Não aguentam mais Serem humilhadas Pela sua cor Da pele Pela cor dos seus olhos Pelo lugar onde nasceram Pelo tipo de cabelo E pela cor do cabelo Isso é inadmissível E as pessoas E elas já vivem com medo Né As mesmas pessoas Que vivem na periferia Né E as pessoas E isso vai sendo Passado Em geração E as pessoas Chegam uma hora Que já Já deu Agora é a minha vez De lutar Diga Diga meu querido Mas tipo Eu já vi um caso De dois homens negros Que pancaram Em um vídeo ao vivo Um homem branco Só por causa Da cor dele Ainda disseram Que ele era nojento Não sei o que E pancaram ele Dentro de um olho Mostraram só essa parte? Mostraram o vídeo completo? Mostraram o vídeo completo Eles disseram que o cara Era um cara E o cara não tinha feito nada Tem casos Que há um extremismo também Né Por exemplo Teve um caso De duas jovens Da Suíça Se eu não me engano Que foram Estavam fazendo Trilha Num país árabe Eu vou esquecer o nome agora Realmente eu não lembro E os caras Pegaram elas E esquartejaram Fizeram Maiores atrocidades Eles realmente Nesses países Árabes Na Turquia No Iraque Eles não gostam Das mulheres De outros países Simplesmente porque São mulheres De outros países Tipo O cara vai Para os Estados Unidos Vai estudar lá Vai enricar lá Vai fazer a vida lá E ele volta Para a Índia Para casar com a mulher Da Índia Porque é uma mulher Da Índia Que ele quer Uma mulher obediente Submissa E submissa Em todos os sentidos Né Porque tem relacionamentos Que a gente harmoniza Agora Inferiorizar demais O negócio Não dá Eu acredito Que não deve haver Superidade Em relacionamento Nem inferioridade Os dois ali Estão iguais Né Todo mundo igual Mesma coisa Eu vivi até hoje Sem você Eu posso viver O resto da vida Sem também Então me trate bem Porque Para lhe deixar Basta você fazer raiva Bom Vamos lá Dos presentes Ana Beatriz Estava por aqui Estava não Né Então vamos lá É o Rian Guilherme Larissa Gustavo Yasmin Isabel Almeida Caroline Letícia Lívia Maria Clara Maria Isabel Caroline Ribeiro E Stephanie Certo Deixei de chamar ninguém não Né Bom pessoal Vou ficando por aqui Deixar vocês com a professora Paula Tá certo Um abraço E até a terceira aula Já já a gente se vê Até mais Eu pensei que Parava de gravar Para começar a gravar a minha Mas enfim Eu acho que é direto Né Gente Boa tarde Estão me ouvindo? Estou sim Tia Boa tarde Ah É que a tia está hoje Assim falando baixo Sei lá Eu acho que eu estou Na meia desfechada É Que bom Né Mais uma semana aí Juntinhos Melhor seria Se fosse já na escola Já tudo resolvido Mas a gente sabe Que não depende da gente Mas que bom Que a gente está tendo Boas notícias Né Já tem um país Já com quase tudo pronto Em relação Às vacinas Então assim Aleluia Que os números Estão estabilizando Né O povo está escondendo Não sei Mas enfim Oi Guilherme Na semana passada A gente viu um pouquinho Dos verbos Né E a gente fez um exercício Sobre os verbos E nesse mesmo capítulo A gente tem outra gramática Que são os advérbios Aí você diz assim Tia Mas a gente já vai Para outro conteúdo De gramática A gente vai fazer assim A gente vai ver O advérbio hoje Aí quando for na próxima semana A gente vai ver Em um slide completo Tipo A revisão Do verbo Da semana passada Que é o verbo do R E o verbo do S Tipo Amara Amara